Aqui, gente, olha esse vídeo que tá no YouTube, olha esse vídeo, tá, no, esse YouTube, deixa eu botar aqui, olha, olha, esse vídeo como é, Ah! A liberdade! Oi, gente, como é que cês tão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bonyworks. E hoje... Meu lindo, eu queria fazer uma coisa. Não, não era aumentar tua cabeça. Não, não, desculpa, desculpa, a gente diminui, a gente diminui, a gente diminui. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Pera aí, pera aí, eu tenho... Tô com... Eu tô me sentindo estranho. Pera, eu tenho isso no meu bolso. Eu tenho... Eu tenho mais alguma coisa... Eu tenho um tijolo no meu bolso. Pega aqui pra mim. Ai, para, para, olha aqui. Tu tá rindo do Mainizinho? Tu vai aprender a não rir do Mainizinho. Gente, olha o tijolo que eu achei. Olha o que ele vai fazer a cabeça do pessoal. Eu vou chamar ele de não usar o Dina, porque ele cura a sua dor de cabeça. Olha, só deixa em coma. Você quer? Não fala isso pra mim. Otário. Otário. Nossa, eu já matei todo mundo. Desculpa. Juro que não foi por querer. Tem que botar novos amigos, porque meus amigos atuais estão deitados, sem fazer nada. E a culpa é de quem? Minha não é. Quem dançar vai ganhar uma apresentação especial. Eu ia te dar um tapa na bunda. Vira pra mim. Vira. Só um. Vai, vem, vem. Vem cá. Viu? Eu guardei a faca. Eu só quero te dar um abraço. Vem, vem. Vem cá, vem. Vem. Vem cá, vem. Eu só quero te dar um abraço. É... Olha que abraço gostoso. Ele tentou me bater. Ele tentou me bater. Cês viram. Eu tentei te acertar. Desculpa, mas... Você pode pegar a faca pra mim? É que o seguinte, eu tenho que preparar umas coisas lá em cima pra fazer com vocês. É uma brincadeira saudável. Sabe como é que é, né? A gente tá aqui, a gente faz parte de um reality show. Ali, ó. Olha ali, ó. Viu? Tem a plateia, viu? Vocês são muito legais. Segura pra mim, por favor. Muito obrigado. Cê é um... Isso, isso. Vem, me segue, me segue. Eu tenho mais alguma coisa nos meus bolsos? Ah, eu tenho isso daqui, mas acho que isso daqui eu vou ficar. Olha o que eu achei. Não deu. Cê viu que legal? Ai, eu tava pensando aqui, tem um sol perfeito. Ali tem um ângulo, um ângulo assim, ó. Sabe? Um ângulo pra fazer. Por que não fazer, tipo, umas coisinhas tipo isso? Fazer assim, ó. E aí, cair na pessoa. Diversão, alto astral. Eu vou botar aqui as pessoinhas. Dois, três, quatro, cinco. Ok. Não era pra ter acontecido isso. Vai ser interessante uma chuva de katana termal. Olha. Uou, uou. Pode spawnar muito delas. As katanas são legais e quando elas queimam também são. Só que como é que a gente vai fazer cair lá neles? Assim não vai dar, ó. Desculpa. Tô parando um tempo. Paramos um tempo e acho que não tá dando. É que assim, eu queria que assim a katana caísse, tipo, chapléu. Ué? Chapléu. Chapléu. Tu tá de sacanagem com a minha cara? Tu é o Marcos, né? Ele é o Enzo. Ele é o Fernando. Mas você quer pegar na minha... Banana? O que você acha, hein? Olha, se quer minha banana, se quer... Não, eu só tô pedindo. É um lanche saudável. Olha, já vem com casca. Tu não encosta na comida. Pode comer com as mãos sujas. E aí? Ah, ela é uma arma também. E assim, se eu consigo parar no tempo, eu consigo ter umas coisas legais. Vem cá, vem cá. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram? Estranho, hein? Estranho. Tá no mais slow motion possível. Eu achei que ele ia ficar vivo. Tu me entende, né? Tu me entende? Tu me entende? Eu sei que tu, se eu botar exatamente aqui, ó, onde tem a marca da besta, não vai acontecer nada. Viu? Olha, porque... Quem é ele? Quem é ele? Não, não, não. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Toda gravação tem um penetra. Toda, toda. O que é isso aqui? Não, eu quero algo mais tipo, wow, pra assustar ele. Quero uma coisa pra assustar ele. Ó, isso aqui tá bom pra assustar. Não fala pra ele que eu tô fazendo isso. Nossa, o tamanho dessa pistola é muito grande. Nossa, eu acertei! Uou! Tomei desse aqui. Pera, ele caiu naquela posição, ele caiu naquela posição. Me empresta um pouquinho isso aqui? Aquela posição, onde todos os reis sabem o que acontece. Uma posição lendária, onde todos recebem o que merecem. Uuuu! Tadá! Pô, você lembra que a ideia iniciar era jogar coisa de lá de cima com... Sabe que machucava ou fazer eles caminhar num lugar cheio de adaga? Bem que eu não fiz isso ainda. Para de me olhar. Para de me olhar. Eu não vou sujar a minha faca das donzelinhas. Não, eu não vou. Mas só para de me olhar. Para de me julgar, seu otário. Olha o que tu fez! Não. Não. Tu tá matando... É só bater na bola. Sempre batendo a bola. Até de uma máquina. Que ela morre. Calma, calma, cara. Calma. Não, não, beleza. Beleza, beleza, beleza. Eu vou fazer uma omelete. Vou fazer uma omelete especial para esse povinho. Olha aqui, ó. Mais um caiu naquela posição aí que tu faz, ó. Olha. Tapa na orelha. Vamos fazer uma omelete. Primeiramente, chame amigos. Você não tem amigo? Spawne alguns. Olha, sempre são gentis. Segundo passo. Tenha uma bela vista. Pegue uma panela. Pegue sua faca de cortar. Desbrave os sabores da terra. Eu vou preparar uma comida incrível para vocês. Tá bom? Eu vou lá colher o nosso ovo. Hum, tá madurinho esse daqui. Não, esse aqui tá meio podre. Ah, olha só. Madurinho, madurinho esse ovo. Lá, 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 lá. Alguém quer isso aqui? Pega aí. Uh, isso deve estar doendo. Cara, não pode entrar na cozinha. Não pode entrar na cozinha. Eu vou chamar a segurança. Segurança. Opa, eu sou segurança. Adubo. Adubo, adubo. Agora a gente deixa um pouquinho cozinhar. Ui. Agora a gente deixa cozinhar um pouquinho. Tá vivo? Vamos deixar cozinhar um pouquinho aqui, ó. Olha o barulhinho de afritura, ó. Que barulhinho gostoso, ó. Vamos escutar melhor. Ah, esse barulhinho. Tá pronto. Opa. Tá pronto. Quem quer provar? Ó, ó. Tá quentinho, tá quentinho. Tá quentinho. Cuidado. Ô, meu Deus. Ó, ó. Ó, ó. O som falho, né? Eu te amo. Hum, que gostinho gostoso, né? Tirei pras de ovo dos dentes. Agora se divirta e mergulhe num oceano de emoções. Tchau. Au, cadê a água disso? É falso. Tudo isso é falso. Não aguento mais. Eu nem tenho coisas pra coçar. Essas pernas não existem. São falsas, olha. Macaco. Min macaco querer subir no caule que é. Min banana mamini manama. Eu tenho banana nesse jogo? Eu acho que eu tenho. Ô, ô. Vai, vai, vai. Ah. Peraí. Mano, não tá fácil isso aqui. Vem pra cá. Vai pra lá. Vai pra lá. É, eu vou embora o pai é bom. Oh, oh, oh. Obrigado.